Olá turminha do quinto ano, vamos lá para mais uma aula de arte com a professora Sheila. E hoje, nossa aula de hoje é exatamente lá na unidade 11, nós vamos falar sobre arte contemporânea, vídeo dança, está aí nas páginas 51 a 60 do livro de vocês. E aí eu vou perguntar, vocês já assistiram alguma vídeo dança? Vocês sabem o que é a vídeo dança? Você já participou de uma gravação, de uma dança ao vivo? Vocês já viram, já participaram de algo assim? Então, o que seria então a vídeo dança? Vamos entender um pouco sobre essa arte. A arte contemporânea surgiu na década de 1960 e rompeu com o conceito de obra de arte, até mesmo com o conceito de arte. O que acontece? As pessoas, nessa expressão artística, que é a arte contemporânea, elas são livres para realizar os movimentos que elas querem. Inclusive, nessa época, os bailarinos poderiam dançar no palco descalços. Então, esses movimentos e a arte contemporânea, inclusive a dança contemporânea, ela vem surgindo exatamente assim, com maneiras novas de expressão artística. E muitas pessoas, inclusive, acham estranho essa coisa da dança contemporânea, a dança da modernidade. O objetivo artístico, desde então, pode durar apenas um instante da sua criação. O corpo pode ser a matéria de expressão plástica visual. A dança pode ser realizada por meio de uma mistura de estilos e movimentos livres, como eu acabei de falar. E a música, ela pode se tornar uma instalação sonora, entre outras expressões. Então, como vocês podem observar, na arte contemporânea, muitas coisas mudam. Sai daquela coisa do academicismo, do que já existia. Então, é tudo novo. O corpo é matéria. Existe uma outra forma de criação. Os movimentos são livres na dança. A música também é totalmente livre. A instalação sonora. Então, a videodança, ela surgiu exatamente nesse conceito de manifestação que nós estamos falando, que é a arte contemporânea. Ela une dança e o audiovisual, tendo o movimento como principal elemento de investigação. Ela não é simplesmente a filmagem de um espetáculo de dança. Ela é a criação de uma obra híbrida, feita com imagem e o movimento. O movimento e o ângulo das câmeras se unem aos movimentos do corpo, criando uma obra única. Gente, é muito interessante. Eu não conhecia esse estilo de videodança, Mas, pesquisei na internet, procurei saber e vi, conheci alguns trabalhos, né? De alguns artistas. Eu vou passar pra vocês alguns vídeos, né? Que vai mostrar, na verdade, o que é a videodança. Que é muito interessante. Então, gente, a videodança apareceu aqui no Brasil no início da década de 1970, com os trabalhos da coreógrafa e videomake paulista Ana Lívia Cordeiro, que criou obras de dança e vídeos especialmente pra TV Cultura. Somente depois de 1990, e principalmente a partir de 2000, é que videodanças se tornaram uma forma efetiva de criação artística. E assim ela passou a ocupar um lugar reconhecido em festivais e mostras de dança. Então, atualmente nós conseguimos, né? Se nós fizermos uma pesquisa na internet, você vai ver vários videodanças, né? Você vai ter a oportunidade de conhecer esse trabalho. É um trabalho muito lindo. Aqui no Brasil também nós temos. Então, nós já estudamos sobre a videodança, e agora chegou o momento de fazermos a nossa atividade da semana. E a nossa atividade da semana é com base exatamente sobre o que nós falamos, né? Nessa aula, sobre a videodança. Então, ela está, a atividade de vocês, está lá na página 99 do livro, tá? Então, você vai fazer uma videodança. Essa videodança pode ser criada com base em temas e ideias variadas. Então, você vai escolher o seu tema, a sua ideia. Você vai pensar numa criação de uma videodança, e vai registrar a sua proposta com detalhes, né? Você vai registrar aí no livro de vocês. Como que você quer realmente essa videodança? Você vai querer essa videodança ao ar livre, né? Onde você vai dançar e alguém vai filmar pra você. Você quer mostrar o movimento do vento. Então, são vários projetos que você vai criar. Na verdade, você vai criar apenas um. Mas, são vários exemplos que você pode fazer. Então, escolha um. Escolha um movimento. Escolhe se é ao ar livre, se é dentro da sua casa, se é dentro do seu quarto. E você vai fazer um videodança, tá? Então, é essa a atividade. Faz o videodança. E aí, nós vamos apreciar a sua arte aqui na nossa sala, tá certo? Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. A Tia Shelly está muito feliz porque vocês estão participando. E até a próxima semana.